Não, você não vai virar o senhor do seu tempo, a senhora do seu tempo, senhora do seu tempo, da sua vida, assistindo um videozinho de cinco minutos de internet. Não, você não vai... Usando um aplicativo somente, né? Somente, fazendo uma lista de tarefas. Tudo isso apoia, tudo isso ajuda, mas para você resolver ali na fonte e você passar a ter um comportamento que vence disso, não vai ser, não vai ser um videozinho, não vai ser um aplicativo, não vai ser... E existem, Pathy, dois vilões, Pathy, Five, e tem dois vilões da produtividade, dois grandes vilões da produtividade. Você fala assim, Jerônimo, por que eu não tenho um monte de resultado na minha vida no campo que eu quero ter com pouco esforço? Por quê? Ou com menos esforço? Por quê? Por quê? Dois problemas, são dois vilões. O primeiro deles, ele se chama, vou falar o nome já já, vamos ver se você acerta daí, ele é o seguinte, é a arte de deixar para depois. Você sabe o que é a arte de deixar para depois? Chama procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinação é a arte de deixar para depois. Você precisa entender. São verdades que podem abalar suas ilusões, neurocientificamente. Por quê? Porque eu gosto muito da explicação do Tim Urban. É um cara que chama Tim Urban. Tim Urban... Eu estou até com raiva. Tipo assim, cara, se é para funcionar, porque não funciona direito? Por que funciona desse jeito? Vamos saber o raio do que que não faz funcionar direito o troço. O Tim Urban é o TED mais visto de toda a plataforma do TED. Ele fala assim, a gente tem dentro da mente um tomador racional de decisão. Então ele fala de um barquinho, é como se existisse um cara que navega o nosso barco. Ele é um tomador racional de decisão. Ele é o que diz que você não deveria comer o brigadeiro. Ele é o que diz que você deveria começar o seu trabalho de conclusão de curso logo. Ele é o que diz que você deveria fazer o teu imposto de renda logo que começar para receber logo a restituição. É um cara inteligente esse cara. É um cara inteligente. É um cara inteligente. Ele representa... Boas decisões, né? Ou pelo menos pensamentos. Bons pensamentos. Nem sempre boas decisões. Ele é o cara que está... Se a gente fosse falar em parte cerebral, ele é o córtex pré-frontal. Ele é uma parte do cérebro. É o neocórtex. É o córtex que se faz em ser humano. Nós somos humanos pelo neocórtex, né? É a última parte. Se você pegar a teoria do cérebro triuno, que é uma teoria lá de 1970, 60, 70, hoje nem é tão aceita mais pelos neurocientistas. Você tem o cérebro mais extintivo, né? Que é o reptiliano. Que é aquele que extinta de fome, de comida, de sexo, de reprocriar. De medo, corre. Coisas instantâneas. Você lembra? Visualiza um crocodilo, um jacaré, né? O jacaré, ele dá um bote. Ele está paradinho. Ele faz... Ele dá o bote e para. Se ele não pegou o bicho, ele não continua tentando pegar. Ele deu o bote. Pegou ou não pegou, seguiu a vida dele. Depois a gente vê um mosquito, faz... Isso, dá um tapa e ali parou, né? Matou ou não matou e aí ele foi. E indo mais adiante, você tem um próximo cérebro que é o cérebro emocional, que é o sistema límbico, é o cérebro emocional. E aí, porque todo mamífero tem. E depois você tem o cérebro do neocórtex, que é a última camada, que é o cérebro racional. Então, esse tomador de decisão é o cara que está ali, dirigindo o navio dele, tranquilão, eu deveria ir por aqui. Mas dentro do cérebro da gente tem um outro personagem, que é o que ele chama do macaquinho da recompensa imediata. O que é o macaquinho da recompensa imediata? É o sistema límbico. É a emoção, né? Então, por exemplo, o macaquinho está ali e esse macaquinho, o que ele quer? Ele quer tudo que é easy e fun. Fácil e divertido. Então, o macaquinho quer o que é fácil e divertido. Então, eu estou lá, tem que fazer um trabalho. O macaquinho quer viver, né? Ele quer viver a vida, bicho. Aí ele está lá, aí ele tem que gravar um podcast. ouvindo o Zé Pagodinho. Ele tem que gravar um podcast, ele tem que fazer um trabalho na faculdade, ele tem que fazer um trabalho no trabalho, tem que comprar o material das crianças, ou tem que se alimentar melhor, ou tem que começar uma coisa que ele tem que fazer, ou um projeto, ou um curso que ele quer fazer que vai mudar a vida dele. Ele quer fazer aquilo. Quem quer fazer isso? O tomador racional de decisão, o córtex pré-frontal. Pré-frontal, né? Uma parte do nosso cérebro racional. Aí vem o macaquinho, que é o sistema límbico, que é o caçador de recompensa, easy, fun, fácil e divertido. E aí ele fala o quê? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp primeiro. Deixa eu dar uma olhadinha no Instagram. Aí fica ali no Instagram 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Aí o cara senta para trabalhar no computador, aí ele fala assim... Vou fazer isso não. Vou fazer outra coisa primeiro. Aí o tomador racional de decisão fala assim, eu vou fazer isso. Aí o macaquinho vira e fala assim, peraí, peraí, vamos dar só uma olhadinha aqui como é que está a cotação do dólar. Não vai nem comprar dólar, nem ter investimento dólar, mas vai olhar o preço do dólar. Aí ele olha o preço do dólar, vê um anúncio de um site, ele clica no anúncio, vai ver um negócio de um tênis, sei lá, de que empresa. Quando ele vê, ele está vendo a forma de reprodução dos dinossauros na era sei lá o quê. E ele ainda nem começou a trabalhar. Então o macaquinho está buscando o Weezy e o Fun. Ele já deu 18 curtidas e 18 posts diferentes. Então o que é a procrastinação? A procrastinação é toda vez que o nosso macaquinho ou a nossa criança interior ganha do adulto. Ganha do que deveria. O que eu quero fazer ganha do que eu deveria fazer. O segundo vilão é quem não tem o problema da procrastinação. Ou tem e não sabe. Quem é essa pessoa? Segundo vilão, ele me pega. Eu sei qual é, né? Segundo vilão, ele me pega. Olha o quanto o dedinho apontando para mim. Pega, Pathy. O primeiro vilão pega quem? Cara, ele me pega. O primeiro vilão pega quem? A procrastinação pega em mim. Eu sou o cara que passei a vida, né, Pathy, procrastinando as coisas até aprender a lidar com ela. Eu era o cara da mediocridade. Eu tive que aprender a recusar a mediocridade. O primeiro passo é decidir e depois aprendi método para isso, né? E a pessoa que se sente engolida pela vida, que é o volume absurdo de tarefas, é a Pathy. É isso. Vai afogando a gente assim nas tarefas, né? E é um movimento de você ganhar habilidade e você vencer disso. Porque ele vende... A Pathy não tem problema de procrastinação. A Pathy tem um lema, né? Uma hashtag. Só termina quando acaba. Então a Pathy, a pessoa que começa a arrumar um armário, ela só para quando acaba. O problema é que quando você... O procrastinador para quando arruma a primeira prateleira. Ele arruma a primeira prateleira. Ah, já tá boozinho. Vamos tomar um sorvete para comemorar, né? Vamos tomar um sorvete e amanhã um continuo. Esse é o procrastinador. A Pathy não, só termina quando acaba. O problema desse segundo chefão, por isso que é um chefão, né? É quando que acaba também, né? É quando que acaba. Porque senão isso vai engolindo as outras áreas porque tudo demais é ruim. Até água demais é ruim, né? Agora existe um terceiro termo, um terceiro vilão que é uma subdivisão do volume de tarefas. Porque você, por exemplo, é uma pessoa que não procrastina e aí se sente engolida pela vida. Mas tem um procrastinador, cara, esse eu tenho dó dele, porque ele é um procrastinador que é o procrastinador ocupado, é um tipo de procrastinador. O que é isso? Tem um procrastinador assumido. É verdade. Ele acha que ele tá mandando muito bem, produzindo, indo pra frente, progredindo e evoluindo, né? Ele não tá progredindo. Cuidado, amigo. Ele não tá. Ele tá se ocupando. Você tá igual em ceradeira, sempre ocupado. Secando gelo, né? Secando gelo. Em ceradeira fica girando em círculos, né? Então você tá secando gelo. O que é secando gelo? Respondendo e-mail, mandando WhatsApp, fazendo não sei o que, pagando conta, sempre apagando incêndio, secando gelo. Caraca, eu não sou procrastinador. Eu passo o dia trabalhando, eu passo o dia produzindo. Você passa o dia se ocupando. Se ocupar é muito diferente. E aí não cresce. Essa pessoa sente muita dor, porque ela, na cabeça dela, porque ela não conhece um método de sair disso, né? Se não tivesse um método que me ajudasse nisso, talvez eu não tivesse construído nenhuma família. Porque eu, esse chefão que atua em mim, ele vai engolindo as outras áreas da minha vida. Só um método pra controlar ele ali, pra deixar ele no lugar dele. e as pessoas que vivem ocupados, elas sentem assim, cara, eu dou tudo de mim, eu faço tudo que eu tenho que fazer. Ele não sabe. E sabe qual é uma das piores... E aí não cresce, não se sente reconhecido porque não ganha bem, porque não faz uma baita diferença na empresa, enfim, fica ali. E se sente fazendo tudo que podia. Ele faz tudo pra sair da média, mas ele fica com os resultados da média, porque ele nem sabe. E fala, mas eu tô fazendo... E eu recebo mensagem assim, ah, mas eu tô fazendo tudo que eu posso, tô fazendo tudo que você pode da forma errada, porque existe um jeito adequado, existe um jeito inteligente de fazer isso. Porque de novo, né, produtividade não é trabalhar mais. É ter mais resultado com menos esforço.